Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Para que nós possamos viver um dia diferente, cheio da paz que vem do Senhor, vamos agora escutar a palavra do Santo Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Não te admires de que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus então perguntou, como pode isso acontecer? Jesus respondeu, tu és o mestre de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não aceitais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido e meu querido, Jesus nos diz, para nós não nos escandalizarmos, não ficarmos com medo ou assustados ou até mesmo duvidarmos de que o homem pode ser uma criatura, ou seja, o homem não está totalmente vendido ao pecado. É possível fazer com que o ser humano seja uma pessoa diferente. É possível que o homem, quando confia em Deus, quando acredita em Deus, seja verdadeiramente um cristão, ou seja, o próprio Cristo aqui neste mundo. Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Perdemos esta graça com o pecado primeiro, o pecado original, porém no batismo nós vamos sendo regenerados. Vamos, pouco a pouco, sendo uma nova criatura, quando nós caminhamos, quando nós buscamos, quando nós permitimos que a palavra de Deus penetre em nossa vida. Então, o que o Senhor nos convida é que tenhamos confiança e esperança e não desanimarmos diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, diante das nossas tendências, diante dos nossos egoísmos e vícios. Porque em Deus somos perdoados, mas mais do que isso, além de ser perdoados, o Senhor, Ele vai fazendo com que nós possamos superar essas dificuldades. Nós sempre teremos as tentações, sempre teremos inclinações e muitas vezes também iremos fraquejar, mas o Senhor jamais vai nos abandonar, jamais vai desistir de nós. Ele nos ama eternamente. E se Deus é por nós, como diz São Paulo, nada poderá ser maior do que Deus que seja contra nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto